Os ministros da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negaram liminarmente abescorpos de um empresário condenado na Operação Lava Jato. Ele pediu o reconhecimento de incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba no julgamento da ação que o condenou por diversos crimes. De acordo com o Ministério Público Federal, o empresário Valdomiro de Oliveira e outros réus ocultaram a origem de valores oriundos de delitos contra a administração pública, especialmente contra a Petrobras, em complexo esquema que envolvia transferência de recursos para empresas de fachada, emissão de notas frias e remessa de dinheiro ao exterior. Atualmente, o empresário cumpre em regime domiciliar pena de 32 anos e 11 meses de prisão. No pedido de abescorpos, a defesa alegou que o próprio juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba teria declarado incompetência para julgar a ação penal em decisão de junho de 2021, de forma que a execução da pena de prisão seria ilegal. Ainda segundo a defesa, o STF teria anulado todas as decisões proferidas pela Vara de Curitiba no âmbito da Lava Jato, o que alcançaria o processo contra ele. O relator do abescorpos no STJ, desembargador convocado, Jesuíno Rissato, apontou que o pedido da defesa ocorre aproximadamente 5 anos depois do trânsito em julgado da condenação do empresário na ação penal, ocorrido em 2017. Além disso, segundo o desembargador, o STF jamais declarou incompetência da 13ª Vara para o processo e julgamento de todo e qualquer feito oriundo da Operação Lava Jato. Legenda por Sônia Ruberti